Hey, aqui é o Milk, estamos aqui em mais um vídeo de Pixel Spardamon, no servidor dos Spardas, aquele lindo servidor dos Spardas que é muito bem feito e tudo mais. E temos uma novidade, que agora, gente, os... como é que se chama mesmo? Os treinadores, os ginásios, isso mesmo, os donos dos ginásios, agora eles não dão mais quests, e sim, tem que lutar contra eles, e isso eu quero ver como é que é, que eu ainda não fui, eu tava esperando para gravar, eu tô achando que isso aqui tá meio bugado, coisas de errado não estão certas, certo? Deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu tenho que mostrar aqui, não tem muito o que mostrar, na verdade, eu quero mostrar meus pokémons novos, eu tenho aqui o Suicune, que se vocês virem aqui no barra VIP, tem esses negócios aqui, né, que daí tu compra e consegue um dos pokémons, né. Eu tinha ganho um Raikwaza Shiny, ele era preto, né, eu acho que vocês, vocês devem ter visto no vídeo do Junior, como é que é o Raikwaza, mas eu achei ele muito feio, na verdade ele parece um míssil, não é uma cobra, quer dizer, ele era para ser uma cobra, mas ele parece um míssil, que eu achei muito feio, aí eu consegui trocar por um Suicune, ei, eu gostei do Suicune, eu precisava de um pokémon de água, então ele vai quebrar o galho por enquanto, é um, é, ele é um lendário, né, faz o que? Temos o Charmoso, que o Charmoso, ele, meu Charmoso não é muito grande, né, mas é maior que o Pulgamon do Junior, mas ele é do meu tamanho, o meu, o meu Charmoso, o Gases, eu não sei se eu mostrei ele evoluído, tá aqui, eu não quero evoluir mais ele, porque eu acho que ele tá bonito, sabe, mas, né, se chegar no level, acontece. Temos o Electabuzz, que veio num ovo aleatório, eu acho, se não me engano, não, pisa, aí, esse, sabe qual o problema dessas coisas aqui? É porque os pokémons ficam pisando, sai daí, sai daí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem tá preso, não. O Electabuzz, eu ainda não sei o nome pra ele, mas parece meio que um gato elétrico, vê se não parece um gato elétrico. E temos o Mr. Mime, esse bicho é gigante. Eu solto com ele porque ele é zoado, sabe, ele é um, eu não sei se vocês viram, né, a maioria deve ter visto no desenho do pokémon, o Mr. Mime, né, porque ele era um, é um palhaço que ficava ajudando a mãe do Ash, mas essa coisa é muito suada, eu tava precisando me vender bem caro, porque ele é famosinho, né. Bom, então eu tenho um time aqui, e eu sempre deixo um, um sem nada, só pra, só pra pegar um ovo aleatório, né. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, tá. Naquelas coisas lá que tem no barra VIP, eu também consegui um Fear of Shine, deixa eu botar esse daqui. Isso aqui foi em um ovo aleatório mesmo. Esse Cranidos veio também, o Vibrava, Vibrava eu achei até que interessante. Esse Colotorpus é um, qual é o nome desse pokémon que eu esqueci? Não sei, eu esqueci, mas eu ganhei de um Yukito, obrigada. Ah, eu também ganhei um, um, o que era o lendário normal, né, um Shine, eu ganhei um Articuno, vocês já vão ver porque que eu não quero ficar com o Articuno. O Geirados tá aqui, o Sandy Jr, o Pijota eu devolvi pra, botei num computador, porque eles, é, perdeu, sabe, eu não queria ficar com eles pra sempre. Articuno. Articuno? Esses bichos teimosos. Vai, Articuno! Caramba. Tá bom, o Articuno quer sair. Esse é o Vibrava. Eu não sei se ele é muito bom ou não, eu não conheço ele, né. E eu vou mostrar pra vocês o Fear of Shine. Ele é feio, tá? O Fear of da cor normal é mais bonito. Esse Fear of é uma cor estranha, não é um amarelo, mas também não é verde, é uma cor de burro quando foge, sabe? Ai, cala a boca. Esses bichos fazem muito barulho. Então, eu não sei, eu não quero ficar com o Fear, é muito feio. Sim, eu vou muito por aparência. E aqui temos o Articuno. Por cinco minutos perto dele, tu não aguenta ficar perto dele. De tanto que ele grita. Não dá vontade. Ai, meus ouvidos, chega a doer os ouvidos. Não dá, não dá pra ficar com o Articuno. Então, tchau. Sério, vocês escutaram alguns segundos, três gritos dele só. Eu escutei um monte, até enjoar dele e não querer jogar mais com ele. Então, eu fiquei com o Suicune como um Pokémon de água. No Sternmime, eu nem quero muito ele, tá? Eu preferia vender ele. Tá? Eu vou botar o meu Charmoso como principal. Aliás, é, então o que a gente vai fazer? Eu vou lá no modo Aventura. É Aventura, né? Deixa eu ver aqui. Aventura. Eu sempre vou no 1, tá? Eu sempre tô no Canal 1. Eu não sei, sei lá, não sei porque o 2 deve estar mais vazio. Eu gosto mais do Canal 1. Então, vamos lá pro Canal 1. Aventura 1. E vamos começar de novo, digamos assim, né? A nossa aventura. Eu vou desde aqui até o ginásio que eu parei. Ai, mamãe. Eu quero pão. Hum, fecha também. Eu vou... Eu vou no Brock agora. Que eu nem sei se é o Brock. Eles mudaram, botaram uns NPC estranhos lá. Mas eu vou lá e vou... E vou derrotar eles. Aqui tá as questiárias. Acho que eu já peguei a minha de hoje. Oi. É, eu já peguei. Então, eu vou derrotar eles. Eu vou lá derrotar o Brock primeiro. E daí... Oi. Eu vou lá derrotar o Brock. E então, cortezinho que eu vou lá no Brock e já volto aí. Aliás, eu vou voando. Ah. A primeira vez que eu vi esse NPC deu... Ah, que skin bonita desse cara. Né? Daí eu fui lá e fiz as outras coisas. Outro dia eu cheguei aqui. Pera, esse cara ainda tá aqui. Pera. Ele é um NPC. E ele dá uma quest. Ah, essas caixas aqui o pessoal tá usando pra guardar coisas. Já roubaram tudo que tinha aqui dentro. Tipo, o pessoal fica trocando. Tipo, chega aqui. Ah, vou doar uma... Três tochas pra alguém que estiver aqui, sabe? Daí o cara vem aqui e pega. É bem isso. Vamos lá, Charmoso. Eu escolho você. Não, pera. Vai, Charmoso. Eu escolho você. Vambora. Vamos voando. Voa, Charmoso. Voa. Então, cortezinho pra eu chegar lá no Brock e... Não! Charmoso barbeiro. E já volto. Chegando aqui... Opa! Muito bem pausado. Pousado, não pausado. Tem um monte de Ash level zero. Eu queria... Tinha que ser o Brock aqui, né? Mas, ok. Meus pokémons estão todos curados. Sim, estão todos curados. Então, vamos lá. Ah, não. Pera. Eu quero pôr o Suicune primeiro. Porque aqui é de pedra. Então, vamos pelo menos ir no certo. E aí? Como é que eu duelo? Ah, é assim. Eu acho. Ah, deve ser assim. Ok. Suicune... Blá, blá, blá. Ah, o Geodude que está contra mim. Cadê o Geodude? Ah, tá aqui o Geodude. Tá bom. Então, né? O Geodude é level 15. Ah, coitadinho. Vamos aqui. Pô, morreu. Rehorn. É de pedra? Então, vai morrer também. Pronto, morreu. Agora é o Onix. Tipo, um ataque de água. De um level 35. No desse level 18. É muito forte, né? Bubble Bean é... Ataque de bolha. As coisas assim, né? Pronto. Opa, não morreu. Ele não morreu. Vai morrer agora. Morreu. Aê, consegui a minha primeira insígnia. De novo, na verdade. Já tenho duas. Então, agora eu vou passar aqui. E vou para o próximo ginásio. Que eu não lembro qual é, mas eu vou. E já mostro para vocês. Oh, moço. Moço, eu quero passar. Sim, eu quero passar. Complete. Pronto. Agora, gente, eu estou aqui. E vamos para o próximo ginásio. Charmoso, eu escolho você. E vamos voando. Um flash charmoso. Ah, é o ginásio de gelo. Então, gelo. Electabuzz. Eu acho que é um... É que assim. Se tu pensar, né? Se for, por exemplo. Fogo derrete gelo. Mas gelo é água ainda. E a água apaga fogo. Logo, eu acho que é melhor um elétrico. Porque a água é... A água pega muito choque. Eu esqueci. É engraçado quando eu estou gravando. Eu esqueço todas as palavras. Então, Electabuzz vai ser o nosso principal agora. Licença. Eu vim batalhar com... O que é isso? O que é isso? Moço. Iceman. Que diabos é você? Ok. Vamos. Electabuzz... Opa. Eu mandei o charmoso. Um seu. Ah, mas... Amber. Ah, não... É, não dá mais. Não dá. Então, tá. Vamos trocar. Porque o Electabuzz... Vamos tentar ele fazer certinho aqui, tá? Electabuzz. Electabuzz. Shockwave. Matou. Shiller. Ah, já levei o 20. Os bichos aqui... Ah, meu Electabuzz não está muito pado. Thundershock. Matou. Jinx. Jinx. Tem uma Jinx aqui. Cadê a Jinx? Eu não estou vendo. Eu quero ver a Jinx. Eita, o Electabuzz vai morrer. Jinx. Pois também. Aí, Jinx. Não bate, moça. Cadê a Jinx? Eu queria ver. Tá com fogo na Jinx. Pronto, matou a Jinx. Lapras. Ah, o Lapras. Lapras, então a gente volta lá para o Electabuzz. Ih, matou o Electabuzz. Meu Electabuzz. Seu. Desculpa o Electabuzz. Não queria que isso acontecesse. Tá bom, vai com charmoso. Então tá, se tu quer... A gente pega assim, ó. Já que ele é de água, a gente pega um Dragon Rage, que é... Seu. Que é de dragão, acho. Tipo, dragão. Dá bastante dano esse aqui. Pronto, matou. Êêêê. Consegui a minha... Signia de... Gelo. Êêêê. Êêê. Te batei. Te matei. Te destruí. Eu sou melhor que você. Tchau. Tchau, tchau. Agora, gente, vou dar um... Eu tenho um comando de VIP, que é Poké Hill aqui. Pronto. Curei meus Pokémon. Agora a gente vai para o próximo ginásio. Vai, charmoso. Eu escolho você. Acho que eu tinha que upar mais os meus Pokémon, porque tipo assim... Ah, o meu Electabuzz tá de menos nível. Agora que eu percebi. Tudo bem. Agora a gente desce aqui. Opa. Tudo bem. Ele gosta de escalar as paredes. É normal, sim. Eu conheço o charmoso há muito tempo. Ele adora escalar as paredes. Ok, guarda. Seu guardinha. Sim, eu tenho. Sim, sim, sim. Me deixa passar. Obrigada. Agora. Eu posso deixar esse aqui? Agora é Pokémon de planta. Então o charmoso vai adorar brincar com eles. Vai, charmoso. Você vai voando comigo até lá. Vem. Vem. Para vocês terem noção de como essa coisa deve pegar muito... Nossa, se botar fogo nessa cidade deve ser muito legal. Olha só. A cidade é toda feita de madeira. O ginásio todo é uma esfera de madeira. Tudo é feito de madeira. Meu Deus. Que vontade de botar fogo nessa cidade. Vem, Charizard. Volta. Vamos derrotar... As NPCs vão ficando cada vez mais feio. Forest Man. Moço. Acho que eles deviam escolher umas skins melhores. Ok. Charmoso, eu escolho você. Ember. Morreu. Ah, Gloom. Não importa. Esses bichos aí são tudo de planta. A gente só pega e taca fogo neles. Pronto. Quem é agora? X-Gooter. Ah, esse não... Acho que é de planta. Morre. Morreu. O Epembel é de planta. Fogo nele. Morreu. Eita, o Ivysauro. Venossauro. Quase... Olha, esse não morreu. Ele ainda tem um pouquinho. Mas morreu agora. Yes! Consegui a minha insignia de arco-íris. Yay! Agora a gente vai pra outra. Qual foi a última coisa que eu parei? Eu não lembro. Ah, tá. Tem mais um ginásio agora. Que eu não derrotei. Que é o de... Do deserto. É. Tem o do deserto ainda. Onde é que é a entrada mesmo? Acho que é por aqui. Ah, é pra cá. Tem o do deserto que eu só... No último episódio eu só entrei. E... E parei por ali, né? Eu não cheguei a mostrar como é que são as coisas lá dentro. É. O Charmoso ele é bom pra voar. Não pra ficar andando na terra. Vem, moço. Quer dizer, guarda. Aham, aham, aham. Boa sorte. Obrigada. Também gosto muito de você. Vamos lá, Charmoso. Aqui tem muitos pokémons de elétrico e pedra. E é bem fácil de matar com suicune. É o seguinte. Aham... Eu vou conseguir matar com suicune os de pedra, mas os elétrico... Os elétrico é com o que? Elétrico seria... Pedra ou... Areia? Seria tipo o Sandy Junior, coisa assim. É, então... Então, deixa eu ver. Eu acho que eles vão ser level bem alto aqui. Então, eu já não sei se eu vou conseguir matar. Talvez, se eu não conseguir... Olha a roupinha de Pikachu. Mataram o Pikachu pra fazer isso. Então, eu não sei se eu vou conseguir vencer esse genácio. Electric Man. Ih, vai ser só o pokémon elétrico. Então, me ferrei. Eu vou lançar primeiro o Gases, tá? Mas eu acho que não é a melhor escolha. Vai! Vai, Gases! Ó, já consegui com elétrica... É, 35 já ele, né? A gente tá com hipnose. Ih, matou! Ótimo! Tá. ElectroDude... Magneton agora. Hipnose. Ele tá dormindo. Pronto. Dormiu, pelo menos. Dark Ghost Ghost Shadow Ball. Boo! Boo! Ai, olha o que ele fez com o Gases. Ih, morri. Tudo bem. O Gases morreu. A gente vai pegar outro. Não seria esperto ir com o Suicune, tá? Então, eu vou pegar o Charmoso. Ver o que ele pode fazer aqui. Ai, eu nem curei eles, né? Dragon Rage aqui. Pronto. Electabuzz. 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 Põe fogo. Não. Dragon Rage. É, o Dragon Rage é um... É uma coisa assim que... Ai, que lindo! Joachun. Ai, que lindo! É a evolução do Eevee, né? Ai, que bonitinho. Se bem que ele... Ai, que bonitinho. Dragon Rage, você? Vou dar Dragon Rage até o meu... Charizard morrer, né? É, Charmoso caiu. Agora... Putz... Eu vou tentar o Mr. Mine. Mr. Mine? Mr. Mine... Putz, grila. Level 40. Nossa, o Mr. Mine vai levar uma coça agora. O Mr. Mine meditou. Morreu. Ai, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Ah, o Electabuzz não vai dar certo. Acho que o Joachun vai ter que ser... Ah, tem Fight aqui. Ih, morreu. Vai, Suicune. Você é minha última esperança. Ai, ele é um level 40. Ele é level 40. O meu é level 35. Tá, dá pro gasto. Eu acho que dá pra fazer. Pronto, matou. Pikachu. Ai, eu quero um Pikachu. Na verdade, eu quero um Raichu. Pô, Robin. É, morreu. Level 45. Mais forte deles, acho. É, não tem mais Pokémon. Eu perdi esse aqui. Então, minha gente. Eu vou ficando por aqui nesse episódio. Ah, aliás, eu quero passar em casa. Só um pouquinho. Chegando aqui em a minha casinha. Ah, é. Pra quem não lembra como... Na verdade, já falei vários episódios, tá? Mas pra vir até aqui... Fica difícil porque a Lyrio, que é dona deste plot, quase nunca tá online. Agora só é eu, né? Mas quando ela tá online, dá pra fazer assim. Visite, plot, pequeno, Lyrio. Mas, como geralmente ela não tá online, ou eu também não tô online, não dá pra me dar TP ou coisa assim, marquem estas coordenadas aqui, que vocês vão usar então pra vir até aqui. Esse é o mundo de residências, então é só vocês seguirem as coordenadas. Vai tá aqui uma coisinha, uma estátua da Lyrio, tá faltando a minha, né? A Lyrio é um pouco egoísta, né? Por que que tá fechado? Eu não sei se vocês podem abrir, mas eu vou deixar aberto. Eu não sei. E aqui eu deixei uma coisinha pra vocês droparem presentes, né? Já mostrei no último episódio, tá? Que vocês podem dropar aqui o presente de vocês, que ele vai ser sugado por um funil, que vai dar lá embaixo, que eu já vou mostrar pra vocês. Que eu recebi uns presentinhos. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eles vêm pra cá. Temos uma Pokébola Mestre, ovos, batata, pedra. Esse Blaze Polder foi o Nick Sparda que deu, ele me falou no Twitter. Eu acho que eu tava meio ocupada aqui, eu não tava totalmente servidor, tava meio a ficar. Então eu acabei não dando atenção pra ele, eu acho que ele me chamou aqui no servidor, eu não vi. Então muito obrigada Nick. E tem um presentinho do Spartan. Obrigada Spartan. E aqui é minha carne, peguei de volta. Muito obrigada pelos presentinhos, tá? Daqui a pouco eu já vou guardar no lugarzinho certo. Acho que eu até vou fazer um baú só pra presente, esses nomeados assim, que dá pra saber que é de vocês. Mas muito obrigada mesmo pelos presentinhos. Quem quiser é só largar ali em cima que a gente vai receber, ok? Vamos ficando por aqui, né? É, eu só tenho até a Rainbow Badge. Eu tenho que então upar meus Pokémons em offline agora. Pra poder derrotar os mestres, né? Os próximos mestres, aqueles elétricos. Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui. O que que pode derrotar elétrico? Vocês comentem, tá? Me ajudem aí, tá? Eu vou... Ó, o cara ali, Rama, manda salve. Um salve para DetganBR que apareceu ali. Ah, me ajudem, tá? Qual desses Pokémons vai ser bom contra elétrico? Eu acho que é o Sandy Junior. A ave não é, né? Não. A ave não deve ser. Inseto, talvez, não parece ser. Quem sabe... Quem sabe se cranidos... Eu não tava afim de ocupar cranidos. Tem o Bagon. Bagon é bom? Ah, o Bagon é aquele que o Junior tem, né? Que é o Bagon, daí vira aquele ovo estranho que o Junior tem e depois vira outra coisa bonitinha. Tem cada coisa que eu tenho. Ah, isso aqui. Esse aqui é um... Ele veio no ovo de... Ele veio no ovo do fóssil aleatório. É... Quem sabe... Vocês acham que o Sheldon, ele é bom contra elétrico? Então vocês comentem aí que senão eu acho que eu vou acabar upando ele, tá? Vou upar o Sheldon. Pra ele matar lá os caras do... Dos elétricos, então. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, claro, deixem um gostei. Se gostaram muito, se querem ver os outros vídeos, se inscrevam aí no canal. Que vocês vão receber as histórias dos seus próximos vídeos. Tem todas as minhas redes sociais aí do lado. É só me seguir. E é isso aí. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E até mais!